Prevista com o zagueiro e capitão Robson do Botafogo, Botafogo que venceu o Oeste por 1x0 na terça-feira. Ô Robson, a primeira pergunta é do Vinícius Rocha do SBT Sports. Robson, como você pode ajudar na motivação do elenco para conquistar mais uma vitória na próxima rodada? Bom, boa tarde. Eu procuro conversar bastante com os atletas, passar um pouco da minha experiência também e tentar manter todo mundo tranquilo, tendo a consciência que a gente está fazendo um bom trabalho no dia a dia, está se preparando bem para os jogos, então a gente não pode ter desconfiança interna e ir para o jogo tranquilo para fazer sempre o melhor. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Qual o peso de uma vitória como a que o Botafogo conquistou ontem diante do Oeste para recuperar o moral do grupo e oferecer mais confiança para o time poder deslanchar no campeonato? Foi uma vitória muito importante para a nossa equipe, que já tinha um tempo sem vencer e deu uma distanciadinha não muito grande, mas tirou um peso daquela pressão que a gente vinha jogando bem, mas não estava vencendo, então acho que veio no momento certo e agora focar para a gente manter uma sequência boa de vitórias. O Botafogo acabou de sair de um jogo contra o Lanterna da CLB e agora vai enfrentar o Paraná, que tem a segunda melhor campanha da classificação. Uma vitória seria muito importante para provar que o Botafogo tem mesmo condições de brigar com os times da parte de cima da tabela? Com certeza, a gente entra todos os jogos para vencer, nós temos um padrão de jogo que a gente joga da mesma maneira em casa ou fora, a gente não muda o nosso estilo de jogar independente de contra quem a gente vai estar enfrentando, então descansar, concentrar, corrigir alguma coisa do jogo passado e entrar para vencer. Agora a pergunta do João Cristóvão da W Sports, você como capitão da equipe, qual o recado que passa para tentar tranquilizar seus companheiros enquanto os resultados não vinham e como manter agora uma sequência de vitórias? É como eu falei, eu acho que no futebol, quando você trabalha no dia a dia, confia no seu comandante, na diretoria, nos jogadores, no trabalho que a gente vem fazendo, você tem que se manter tranquilo, acreditar naquilo que você está trabalhando, que o resultado vai vir, é o que a gente vem fazendo. O resultado não estava acontecendo, mas a gente sempre acreditou, a gente conversa bastante internamente para manter a tranquilidade e fazer sempre o melhor que as coisas iam começar a acontecer a nosso favor. No jogo contra o Náutico, você deu uma entrevista dizendo que o Claudinei tinha alertado sobre os chutes de longa distância, mas não conseguiu executar o que o treinador falou. Isso tem acontecido muito? O Claudinei passa os treinos e às vezes vocês não estão conseguindo colocar em prática nos jogos? Não, o que acontece é que o professor Claudinei tem uma boa leitura da equipe adversária. Sempre, na maioria das vezes, o que ele fala em relação à equipe adversária, geralmente é o que acontece no jogo. E na situação do jogo do Náutico, ele falou que a equipe tinha um bom chute, ele orientou a gente onde a gente tinha que neutralizar a equipe deles e a coisa não aconteceu. Mas faz parte do futebol, como eu sempre falo, a gente faz o melhor, a gente procura sempre fazer o que ele está nos orientando, mas às vezes as coisas não acontecem. Mas são coisas do futebol. E, por exemplo, ontem, no jogo contra o Oeste, o que ele orientou a gente a fazer, a gente conseguiu fazer e acabou vencendo. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, Rádio 79, Grupo Tati. Robson, como tem sido jogar ao lado de um jovem como o Jordan? O entrosamento é legal? E você, por ser um pouco mais experiente, tem orientado ele em alguns momentos do jogo e de treino? A gente conversa bastante, o Jordan tem um potencial imenso, a gente conversa muito durante os treinamentos, durante os jogos. Eu falo com ele para ele me cobrar também bastante, principalmente a nossa primeira linha ali, que a gente tem que estar sempre um atentando o outro, isso que mantém você atento no jogo e também o companheiro. Então, faz parte, é muito importante esse diálogo entre a gente ali e está sendo um prazer fazer essa dupla com ele e espero que a gente possa fortalecer mais e mais para ajudar o Botafogo. Agora a pergunta é do Marcos Andrés, K8, Rádio TV e Rede Fé. Robson, mais importante que jogar bem é a vitória que soma na pontuação e nos critérios de desempate. Quais mais ingredientes desta vitória podem ser extraídos e explorados já para a próxima partida contra o Paraná? Clube que, tecnicamente, é superior ao adversário de ontem. É, a vitória foi muito importante, deu uma alegria para a gente ter mais confiança para poder enfrentar o próximo adversário. Eu acho que nós fizemos também uma marcação, pressão muito boa nesse último jogo, coisa que a gente não via fazendo tão bem nas outras partidas. Eu acho que isso foi fundamental nessa última vitória e eu acho que vai ser também fundamental contra a equipe do Paraná. Obrigado. Obrigado. Obrigado.